e meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de encontros e reencontros do semana, o nosso centro espírita Casa Maria de Nazaré. O evangelho segundo espiritismo é daquelas leituras que acompanham os os espíritas em toda a jornada da doutrina. Quem já é mais experiente no assunto, sabe que a obra de Kardec tem ensinamentos valiosos e que sustentam todas as nossas boas ações que devem ser praticadas aqui na terra. Os recém-chegados no espiritismo ou os simpatizantes mesmo da doutrina, talvez ainda não tenham a dimensão do que esse livro de consolações e orientações representam. O evangelho segundo espiritismo é uma das cinco obras que compõem a codificação da doutrina espírita e que reúne os ensinamentos dos espíritos por intermédio dos médiuns de vários lugares do mundo e codificada por Allan Kardec. Baseadas em instruções de espíritos superiores, o livro reflete o código divino. Ao longo das páginas, Kardec explica as leis morais de Cristo e convida os leitores a vivenciá-las. É, portanto, um livro de cabeceira para todos aqueles que se interessam pelo espiritismo e desejam praticar os ensinamentos do evangelho no dia a dia. Sendo assim, é leitura obrigatória para os espíritas e para quem deseja conhecer mais sobre a doutrina espírita. Nesse sentido, o livro pode ser lido de uma só vez, para a compreensão dos ensinamentos cristãos sobre a luz do espiritismo. O evangelho segundo o espiritismo contém toda a sabedoria de Jesus expressada em suas parábolas e é a forma como ele se comunicava com seus apóstolos para fixar o entendimento e a profundeza dos seus ensinos de acordo com aquela época. A beleza de cada uma das histórias relatadas pelo mestre Jesus é ao mesmo tempo um relato para refletir e terapia para a alma, porque abordam todas as problemáticas humanas. Ninguém fica livre da dor ou sofrimento. O ser humano em sua fragilidade tem dificuldade para perdoar e não reagir com a sabedoria do mestre que colocava suas palavras ao nível de qualquer um que possa compreender sem deixar ninguém fora do reino dos céus. Espero que todos estejam bem, que gozem de muita saúde e estejam na paz de Jesus. Que estejam preparados para mais um novo ciclo e hoje, dia 31 de maio do ano de 2022 da Era Cristã, vamos ter mais uma palestra importante. Mas antes, como sempre, quero lhe fazer um convite. Deixem já preparada a sua garrafinha ou seu copo de água para que no final do nosso encontro ela possa ser fluidificada com toda essa energia maravilhosa que vamos receber e possa trazer muita saúde e energia para todos. Combinado? Então agora vamos nos juntar ao nosso convidado super especial e o assunto que ele escolheu para a palestra de hoje é um tema muito interessante e o tema é lógico, o evangelho no lar. Se você tiver algum comentário, coloque no chat, que no final nós apresentamos ao palestrante e colocamos em discussão. Compartilhe conosco essa sua simpatia, junte-se a nós nessa corrente fraterna de amor, porque vamos de coração aberto ouvir a sua apresentação. É um prazer imenso, muito grande, tê-lo novamente conosco. Percival de Souza, seja bem-vindo, querido amigo. Boa noite a todos, muito obrigado Luiz. É sempre um prazer estar de novo aqui na semana, semana com C, da Casa Espírita Maria de Nazaré. E o tema, como você disse, é um tema muito importante mesmo. Eu costumo fazer a apresentação do tema em PowerPoint para fixar um pouco melhor, porque eu trago também uma visão um pouco diferenciada, a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós conhecermos. Então, com a apresentação do PowerPoint, nós ficamos um pouco mais grava, um pouco melhor, né? Então, se puder apresentar, por favor. Então, como o Luiz falou, o nosso tema de hoje é o Evangelho no Lar. E quando nós falamos de Evangelho no Lar, e ainda mais quando nós falamos para pessoas que não são espíritas, pessoas de outras religiões, ou que não têm a religião, o pessoal fala, mas o Evangelho no Lar, essa aqui é a invenção de espírito, né? Que coisa que é essa? Só a espírita que fala sobre isso. Mas, na verdade, o Evangelho no Lar, ele não é uma invenção espírita. nós temos uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio, o livro é Jesus no Lar. Da mesma forma que aqui encarnados, né? Aqui na Terra, nós conversamos sobre as coisas do passado, os acontecimentos, existem as histórias, estudamos na escola histórias, existem contos também, no plano espiritual também se fala muito das histórias e os espíritos reunidos, eles relatam histórias que eles vivenciaram de milhões, milhares de anos atrás, séculos atrás, e dois espíritos trouxeram isso para nós, Humberto de Campos e Néio Lúcio, através da psicografia do Chico Xavier. E o primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, nós vamos ver que Néio Lúcio fala que Jesus e os apóstolos, depois de um dia de trabalho, eles estavam reunidos na casa de Pedro. E Jesus estava vendo que a conversa, ela estava indo para o caminho um pouco diferente. Os grupos, né? São 13 pessoas, mais as mulheres da casa, e eles conversavam, um grupo conversava sobre um assunto, um grupo conversava sobre outro, e a conversa ia aumentando o ânimo das pessoas sobre o que eles estavam falando, e sérios assuntos, e Jesus então chama Pedro, o anfitrião, o dono da casa, e ele pergunta, ele vê como estava ainda a conversa, e pergunta para o Pedro, Pedro, o que faz o pescador quando ele se dirige ao mercado com os frutos do dia? Ou seja, o que faz o pescador para levar a pesca, para o mercado? E Pedro era um pescador e responde para Jesus, naturalmente vai escolher os melhores preços, os melhores peixes, ninguém compra resíduo de pesca. E Jesus então fala, muito bem, e o oleiro? O que ele faz com a tarefa que ele se propõe? E Pedro, então ele pensa um pouquinho, fala, olha, ele vai modelar o barro, vai dar a forma que ele deseja, para imprimir o desenho que ele quer e levar a peça, para fazer uma peça de cerâmica, uma peça de barro, um charro, uma travessa, um copo, o que ele quer para levar para o mercado para vender. Jesus, satisfeito com a resposta, ele faz uma outra pergunta, e como que faz o carpinteiro? Para dar forma a peça? E Pedro também responde rapidamente, ele vai usar o serrote, vai usar o martelo, vai usar o formão, vai talhar a madeira, e vai deixar ela limpa, ela polida, ela bonita, para levar. Então Jesus responde, pois é, se o negociante, ele leva as melhores coisas para o mercado, assim também deveria ser o lar diante do mundo, porque o berço doméstico, ele é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A nossa casa, ela é exportadora de pessoas para a vida comum. Como esperar uma nação, uma sociedade tranquila, uma sociedade em paz, em harmonia, se nós não conseguimos manter a harmonia dentro de nosso lar, na mesa de conversação? A mesa de nossa casa, nós recebemos o alimento do corpo, nos servimos ali, nos alimentamos. Por que não nos servimos nessa mesa do alimento de Deus? E Pedro então, emocionado, ele diz para Jesus, mestre, seja feita a vossa vontade. E Jesus então desenrola um pergaminho com as escrituras sagradas e lê um trecho dessas escrituras sagradas. Esse foi o primeiro culto cristão dentro de um lar. e depois passaram a ter vários. Todas as vezes que se reuniram, se encontravam, Jesus trazia um ensinamento e passava para os seus apóstolos, né? Para os seus apóstolos e depois se transformaram em discípulos. Ou discípulos e depois apóstolos, desculpa. E por que fazer o evangelho no lar? Se chama evangelho no lar, né? Por que fazer isso aí em família? Mesmo que a família não seja espírita, seja de outra religião, todos ou tenham várias religiões em casa. Mas vamos imaginar como que é a estrutura de uma edificação. Qualquer edificação, como essa que nós estamos vendo na tela. Quem está construindo, está construindo uma base embaixo para dar sustentação a toda a torre que está subindo, seja uma casa ou um prédio. Então essa parte de baixo é a que dá sustentação, ela é a família, é como a família dá sustentação para a sociedade. Dentro do lar, criando pessoas boas, pessoas com conhecimento dos ensinamentos de Jesus, nós levamos essas pessoas para a sociedade. Essas pessoas com esses conhecimentos, elas têm o costume de ser feliz na sociedade. Eu não falam que nós somos felizes, mas nós somos um pouco mais felizes com esse conhecimento. Ele consola. E a pessoa feliz na sociedade, ela tem o hábito de fazer coisas boas, boas práticas, se torna exemplo. Quando ela se torna exemplo, o outro pergunta o que que acontece, ela vai falar, eu estudo os ensinamentos morais de Jesus e busco colocar em prática, busco colocar na minha vida. Ah, como que você faz isso? Fala, eu frequento a casa espírita, eu faço o evangelho no lar, e aí nós damos sustentação para as pessoas que saem do nosso lar ser pessoas felizes na sociedade. Sendo exemplo, os outros vão acabar sendo também, vão acabar vendo como ela vive e vão acabar querendo fazer, querendo aprender também. Então é importante nós sabermos isso para poder explicar para as pessoas que estão iniciando, que estão começando. E além disso, quando Jesus falou que é do lar, como querer uma nação tranquila, uma nação em paz, se nós não temos a paz dentro de casa. Hoje é moda dizer que não vai exigir dos filhos que ele frequente uma religião. Quando ele crescer, ele que escolha a religião que ele quer. Não está errado isso. Mas quando nós éramos crianças, pelo menos os jovens com um pouco mais de 50 anos, deve lembrar quando era criança, os pais contavam historinhas para a gente. E todas as historinhas que eles nos contavam, o final, o bem vencia o mal, o bem sobressaía, o mal perdia. São histórias que contam, que contavam, para mostrar a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, para a pessoa crescer com essas ideias. E o evangelho no lar também ajuda a isso. E quando nós não temos uma educação cristã dentro do lar, uma educação moral dentro de casa, às vezes pode ser até de outra religião, mas que seja uma educação moral desde criança, e se existe uma ruptura na nossa sociedade, dentro de nossa casa, nosso lar, toda a sociedade ela vai sentir. Nós vamos ver isso hoje, principalmente com a dependência química. O que que a sociedade não sofre quando um indivíduo dependente químico sai de casa para fora? Às vezes nós começamos a sofrer, às vezes não, sempre sofremos no início dentro de casa, porque a pessoa que optou por esse caminho, ela teve algum problema, teve alguma coisa que lhe faltava para ela buscar em outra situação, que seja alegria, que seja felicidade, o que ela pode estar imaginando. Mas nós vemos a sociedade, o preço que a sociedade paga por isso, nós não conseguimos reverter a situação depois. Então, o princípio do ensinamento moral, o ensinamento cristão, nos ajuda nesse sentido. E o estudo do evangelho no lar, então, ele é uma reunião em família para a leitura de práticas, de boas ideias sobre os ensinamentos cristãos, para proveito nosso, nosso próprio, esclarecimento e equilíbrio também de nosso lar. E evangelho significa boa nova, ou uma boa notícia. Foi isso que Jesus nos trouxe. Eles trouxeram o ensinamento de Jesus. Então, fazer o ensinamento, o evangelho no lar, significa trazer Jesus para dentro do nosso lar. Trazer o conhecimento que Jesus deixou para dentro de nosso lar e a visita semanal do mestre na nossa casa. Também é bastante, as pessoas perguntam, né? Por que Jesus usa o evangelho segundo o espiritismo? Por que que não usam a Bíblia? Se o que tem um tem outro? E é verdade, o que tem no evangelho segundo o espiritismo tem na Bíblia, a parte dos ensinamentos cristãos. Mas, primeiro, nós somos espíritas. O evangelho segundo o espiritismo é um livro da codificação espírita. Ele não é um livro da religião espírita. Ele é um livro universal. Todo mundo pode usar. Qualquer religião pode usar. Mas foi codificado por Kardec na época da codificação da doutrina espírita. Do início, né? Da codificação da parte científica, da parte filosófica. E aí depois veio o evangelho, que é a parte religiosa, a parte moral. Mas a Bíblia, ela não tem uma ordem cronológica, ela não tem uma ordem moral. Ela tem ordem por quem escreveu, pelos evangelistas. E os evangelistas, João e Mateus, eles escreveram, eles foram discípulos de Jesus. Eles escreveram de acordo com o que eles viram. Marcos conheceu Jesus, ele era muito criança, não podia ser seguidor de Jesus. Quando cresceu, passou a conviver com os outros, seus outros seguidores, principalmente Paulo de Tarso. E ele escreveu de acordo com de narrativas dos seus tios, dos seus pais que acompanhavam Jesus. E Lucas, que não conheceu Jesus e era discípulo de Paulo de Tarso. E no evangelho, no Novo Testamento, na Bíblia, nós vamos encontrar, misturar, tudo misturado, alguns atos sobre a vida de Jesus. Quando Jesus nasceu, a fuga por causa do censo, a entrada de Jesus no templo. Nós vamos ver alguns, algumas curas que Jesus fez também, né? Os ditos milagres que Jesus praticou. As profecias que Jesus fez, profecias são ensinamentos, mas hoje em dia é conhecido como adivinhar o futuro, né? Profetizar o futuro. E existem algumas lá que ele falou, o templo de Salomão, por exemplo, ele disse, em verdade eu não digo que não ficará pedra sobre pedra. Alguns anos depois, o templo ele foi destruído. Mas não porque Jesus previu aquilo, porque a matéria, a matéria, ela se desfaz. A matéria, ela se transforma. Então vai ruir e vão crescer outras, vão fazer outras coisas. Algumas palavras e alguns atos que se tornaram dogmas de algumas religiões, como partir o pão, como abençoar o batismo, que ele foi batizado e aí virou prática. E nós vamos ver também os ensinos morais de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, só tem os ensinos morais de Jesus, catalogado de uma forma precisa para isso. Na Bíblia, se nós formos estudar, então ela não tem essa ordem e cada discípulo, a ordem só por discípulos, né? Que estão no Novo Testamento. E o Evangelho tem toda uma estrutura. É uma estrutura com 28 capítulos e elaborado por Allan Kardec didaticamente, de forma que nós possamos passar de um capítulo e ir para outro com entendimento. Então nós temos nos capítulos, em todos eles, nós temos os ensinamentos morais de Jesus, que são os trechos evangélicos, né? Que está no Novo Evangelho na Bíblia, sobre o que Jesus falou, narrado pelos evangelistas. Depois disso, tem os comentários de Allan Kardec e ao final tem as instruções dos Espíritos sobre aquele tema. Os benfeitores espirituais vieram nos ensinar mais sobre o que Jesus falou, vieram discorrer sobre aquilo. Nós vamos ver que após lermos um capítulo, por isso que o capítulo de 1 a 28, 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, significa que depois de lermos o primeiro, nós estamos aptos a pular ao segundo e compreender a estrutura do segundo, depois do segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Então nós vamos, é uma obra de estudo realmente, não é uma obra para, muitos usam como livro de cabeceira, é ótimo, perfeito ler o evangelho um pouco antes de dormir, mas o evangelho ele é principalmente um livro de estudo, porque quando nós aprendemos, nós incorporamos aquilo que nós aprendemos e aí nós vamos, é, interiorizando aquilo, nós vamos praticando, nós vamos exercitando e mesmo com as dificuldades do dia a dia, os tropeços que nós damos, nós lembramos um pouquinho, opa, não posso fazer isso, Jesus disse tal coisa lá atrás, a gente acaba se conscientizando por isso. E aí, na introdução, nós vamos ler o objetivo da obra que Kardec diz, que em vez de, em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, que é para o nosso aprendizado, né, agrupamos, Kardec agrupou na época e classificamos metodicamente as máximas, as passagens de Jesus, as falas de Jesus, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível, ou seja, de uma para a outra, nós vamos passando e entendendo o que Jesus está trazendo. E aí nós vamos ver a estrutura do Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós vamos ver o começo dos capítulos 1 a 4, que tem toda uma base do que Jesus nos trouxe, como ele nos trouxe, o que que ele veio fazer. Então, nós vamos ver lá, por que que ele não veio destruir a lei? Por que que ele veio dar cumprimento que ele falou isso? Meu reino não é desse mundo. Por que que o reino dele não é desse mundo? Aonde que é o reino de Jesus? O reino de Deus? Aonde que ele se transforma? Aonde que está? Como chegaremos nele? Há muitas moradas na casa de meu pai. Onde são essas moradas? Iremos conhecer? O que faremos para chegar lá? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que que é nascer de novo? O que me podemos? Na época de Jesus não entendeu quando Jesus falou. Na doutrina espírita nós vamos esclarecer um pouco mais. Entendendo essa base estrutural dos ensinamentos de Jesus, nós estamos aptos a passar para a segunda fase do nosso aprendizado. E aí a segunda fase é a nossa redenção individual. Quando será? Quando eu estarei bem? Como será? E aí nós vamos ver do capítulo dos cinco ao décimo, o que nós seremos? Os bem-aventurados. Nós vamos saber por que que nós sofremos tanto aqui? Por que esse motivo de dor? Qual é o sentido de passarmos por isso? Para sermos felizes. Por que Jesus falava? Bem-aventurado aqueles que sofrem. Está sofrendo porque está resguardando, está reparando, está aprendendo. Quando nós estamos na escola, no primeiro ano, não é difícil, no primeiro, terceiro ano, primário, antigamente era primário, hoje em dia não é mais ensino médio, mas é ensino fundamental. Mas nós não aprendíamos fazer conta de dividir com três números na chave, não era difícil? Nós não penávamos. No dia da prova nós não ficávamos nervosos, ansiosos, sentimos dor. Tem gente que chorava, passava mal na véspera da prova. Hoje em dia nós fazemos conta de dividir com cinco, seis, sete, oito números. Nem precisamos fazer a conta de dividir, nós temos calculadora, mas nós precisamos passar por aquilo para aprendermos. Então nós vamos aprender a nos redimir. Cada um fazendo a tua parte, cada um aprendendo e fazendo a tua parte. Depois que nós aprendermos isso, do capítulo onze ao capítulo dezessete, nós vamos ajudar, colocar em prática o que nós estamos fazendo. Ajudar o nosso... Nós vamos colocar em prática o que nós estamos fazendo. Eu passei um à frente. Então aprendemos na teoria, vamos colocar em prática. Vamos amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, honrar as nossas origens, fazer a caridade, escolher o Deus que nós queremos. É a matéria ou o espírito? buscar a perfeição relativa. A perfeição que nos leva aos mundos felizes. Quando nós aprendermos isso, começamos a colocar em prática, necessariamente nós vamos passar para a próxima fase. Nós vamos passar para a redenção coletiva. Que aí nós fazemos, mas quando Jesus falou que por fiar por passar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, é porque nós só passamos pela porta sozinho. Então nós aprendemos nos capítulos anteriores a passar sozinho. Só que nós vamos deixar os nossos amados para trás. E ninguém quer deixar para trás. Jesus não nos deixou até hoje. Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia. Ele está cuidando do nosso planeta, nosso governador planetário, quer que todos nós passemos pela porta estreita. Mas nós só vamos passar quando nós ajudarmos os nossos amados, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos. E aí nós vamos colocar em prática isso e ajudar a todos, transmitir aos outros pela prática, pelo exercício. Nós vamos gradativamente resgatando mais pessoas para levar ao caminho que leva a Deus. E aí quando nós terminamos isso, nós chegamos nos últimos capítulos. Nós estamos hábitos a nos ligar diretamente com Deus. E aí nós vamos ver lá na coletânea de preces, o pedi e obitereis e a coletânea de preces. Quando nós vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer até o capítulo 28, o estudo, só até a oração dominical, que é o Pai Nosso. Tem oração lá, tem prece para tudo. Tem um palestrante espírita, Haroldo Dutra Dias, que ele é um estudioso de outras religiões também. Ele diz que quando você quer conhecer uma religião, estude as suas orações. Estudando as suas orações, você tem um curso rápido de como é aquela religião. E se nós estudarmos a coletânea de preces que tem lá, nós vamos ver também que é um curso rápido para a nossa doutrina. É muito interessante ler, entender, para saber como fazer as orações na hora que tivermos a necessidade. Mas no Evangelho no Lar, durante o nosso estudo do Evangelho no Lar, nós vamos até a oração dominical. Particularmente, eu sugiro que leia a oração dominical antes, para aprender o que significa o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é muito mais profundo do que aquilo que nós aprendemos decoradamente. E aí nós começamos o Evangelho no Lar e vamos até o capítulo 28, a oração dominical. Nós estaremos aprendendo a nos ligar com os nossos benfeitores espirituais e com Deus. E o resumo da estrutura do Evangelho no Lar é assim. Jesus veio nos ensinar e ele disse, ninguém vai ao céu se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos as criaturas, as criaturas de Deus, criados por Deus, simples e ignorantes e fadados à perfeição, do átomo ao arcanjo. Seremos um dia como Jesus. E para tanto, nós começamos a nossa estrutura, nós começamos o nosso estudo. Então nós vamos ver que para seguir a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo é o que Jesus nos ensinou, o caminho, verdade e vida. A base é toda a verdade que Jesus nos ensinou. A redenção espiritual é o caminho que nós temos a seguir. A redenção coletiva é a nossa verdadeira vida, porque nós estamos todos hermanados no universo, todos nós. Somos filhos de Deus, essência de Deus. Então nós estamos unidos, temos que viver em conjuntamente. Aprendendo tudo isso, nós vamos nos ligar ao nosso Criador. A criatura chega até o Criador. Essa é a base do Evangelho segundo o Espiritismo e o sentido do estudo do Evangelho no lar em nossa casa, em nossa família, em nossa estrutura familiar. Vamos agora então para a nossa... como fazer o Evangelho no lar. Então há exemplo de Jesus, que não criou nenhuma religião. Jesus não era cristão. O nome cristianismo surgiu depois, surgiu com o Lucas. Jesus não condenou as religiões que tinham, não condenou as escrituras sagradas. Pelo contrário, ele veio dar cumprimento e veio ensinar. E assim também é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um código moral, é um código universal. É a obra para uso de todo mundo. Quem quiser utilizar a obra, pode ler e vai extrair nela, dela, meios para moldar a própria vida, a conduta moral do Cristo introduzida em nós. Então vamos para o Evangelho no lar. Agora sim nós vamos entrar no tema do Evangelho no lar. Como fazer? Sempre que nós começamos alguma coisa, é difícil a gente se adaptar, é difícil a gente... Nós esquecemos. Chegou no dia, nossa, hoje é dia e já passou a hora. Tem que reunir a família. Não é difícil achar todo mundo em casa. Então o ideal é analisarmos a nossa estrutura familiar, na nossa estrutura doméstica e ver os dias que as pessoas estão em casa, dia e horário que todo mundo está, ou pelo menos a maioria está, que pode estar. Vamos anotar e combinar. Falar, vamos começar a fazer o Evangelho no lar, bater um papo, explicar como que é. E aí marcar um dia e uma hora. No início é muito difícil, nós esquecemos, não conseguimos reunir todos. Raramente consegue reunir toda a família. Então vamos colocar bilhetinho na geladeira, no celular para despertar dez minutos antes, cinco minutos antes, para nós não esquecermos, ou se estamos fora, para a gente poder chegar em tempo. Marcamos dia e hora, criamos a estrutura. E por que dia e hora? Nós não fazemos sozinho nunca, nem estando só. Os benfeitores espirituais, os nossos mentores espirituais, eles comparecem para nos auxiliar, para nos inspirar, ajudar, compreender um pouco melhor o que nós estamos estudando ali, para introduzir um pouco melhor. Nos inspiram. E eles têm o trabalho deles. Quem gosta de ler e ler André Luiz, vai ver que quando tem uma coisa para fazer, teram algum serviço para fazer, todos eles querem fazer e querem ajudar, querem servir. Existe um propósito para isso, para crescimento. Então eles querem servir e amam trabalhar para Deus, para Jesus. E eles vão comparecer. Para não prejudicar a atividade deles, nós marcamos um dia e um horário também, para que eles possam estar com a gente. Então eles vão marcar o compromisso deles e estarão conosco no dia e hora marcada. Marcado o dia e hora, nós vamos criar um roteiro para nós fazermos o evangelho. Não existem regras. Não existe... Nós não temos nenhuma regra, nenhum ritual a ser seguido. O roteiro é bom para nós não dispersarmos. Para cada um fazer uma atividade, cada um fazer uma coisa, para ter o horário, para ter esse encontro que é gostoso, na mesa onde nós recebemos o alimento do corpo, receber o alimento do espírito. Então o roteiro criado, que nós seguimos, nós começamos, marcamos o horário, estamos presentes, começamos ali com uma prece. Pode ser o Pai Nosso, pode ser a Ave Maria e pode ser uma prece espontânea. Aprece o que nós queremos falar naquele momento, o que nós queremos falar com Jesus, o que nós queremos transmitir a Deus. Pode ser apenas um pedido. Um pedido, novamente, estamos aqui, mestre, reunidos em seu nome, para aprendermos um pouco sobre os seus ensinamentos. Pedimos amparo e sustentação da espiritualidade para compreendermos que essa lição possa tocar em nosso fundo e, com ela, buscarmos a nossa melhora, o caminho de retorno a Deus. Graças a Deus. Foi feita uma prece simples, uma prece espontânea, e nós damos início ao nosso Evangelho no Lar. Nós vamos fazer uma leitura, e a leitura, quem define cada um o tanto que quer. Pode ser um trechinho, pode ser um parágrafo, pode ser um item. O Evangelho é numerado, cada capítulo é numerado por item. O item 1, o item 2, o item 3. A estrutura do Evangelho, do início ao fim, da prece inicial até a prece final, é de 15 a 30 minutos, não mais do que isso, porque aí se torna cansativo. Pode ser mais? Pode. Mas lembre que os benfeitores espirituais têm a responsabilidade deles, têm o serviço deles. E, para nós, ler muito não significa que nós estamos absorvendo muito. Ler trechinho, pedacinho, nós absorvemos melhor a cada semana. Vamos fazer a leitura. A leitura em voz alta. Mais para frente, já vou explicar um pouquinho o motivo disso. E aí, feita a leitura, nós vamos abrir para comentários e reflexões. E é comum, no início, nós falamos, ah, se o seu irmão estivesse aqui, nossa, isso é a cara da sua família, os seus amigos lá são assim. Não é esse tipo de leitura, de comentário que nós vamos fazer e reflexões. Cada um vai fazer a leitura no contexto do que está falando ali, mas para si. O que serve? O que essa lição pode me ajudar no meu crescimento? Aonde que eu posso crescer com isso? O que pode mudar? O que pode transformar com isso? Podemos usar um exemplo corriqueiro, um exemplo que passou? Podemos. Falou, aconteceu tal coisa, se acontece conosco, como que seria? Mas nunca acusando, nunca apontando, nunca falando do outro. É para nós. O Evangelho no Lar é um estudo em família para crescimento de cada um, para crescimento individual. Nós vamos ajudar um ou outro a entender melhor, porque às vezes o meu ponto de vista sobre um determinado tema é diferente do ponto de vista do outro que está participando, do terceiro que está participando. Com ponto de vista diferente, todos aprendem. E ponto de vista não significa verdade, porque a verdade aqui na Terra tem três. Tem a minha, tem a do outro e tem a de Deus. A verdade verdadeira só tem uma, é a de Deus. Então a minha verdade serve até o tanto que eu conheci, até o tanto que eu aprendi. Acima disso, eu não tenho mais condições de conhecer a verdade. Outro que está acima tem condições e pode me ensinar um pouco melhor. Mas sempre vai ter alguém do que está acima do acima para nos ensinar, para mostrar a diferença da verdade que nós temos. Então é um comentário para aprendizado. Passamos então para as vibrações. E vibrar é emitir pensamentos, pensamentos de luz, pensamentos de paz, pensamentos de amor. Nós vamos envolvendo a nossa casa, o nosso lar, e pedimos aos benfeitores espirituais que levem essas vibrações, esses sentimentos de luz, de paz e de harmonia, aonde houver necessidade. E por fim nós fazemos a prece final. Se a prece inicial é uma prece de... Nós pedimos amparo e sustentação, na prece final nós agradecemos. Agradecemos a presença dos nossos benfeitores, agradecemos por todo o ensinamento que nós recebemos, e nos despedimos na sua paz, mestre, e rogamos que interceda por nós a Deus, para que tenhamos uma semana tranquila, uma semana de paz, e possamos colocar em prática o que nós aprendemos hoje. Graças a Deus. Foi uma prece simples, mas, se quiser, pode fazer também uma prece, o Pai Nosso, no final. Ler em voz alta. Nós lemos em voz alta, porque em voz alta decora, nós aprendemos mais. Quando nós lemos, os olhos estão aprendendo, a boca que está falando está aprendendo, e o ouvido que está ouvindo, o nosso é o primeiro. Além disso, se cada um lê em voz baixa, um vai estar lendo um parágrafo, outro vai estar lendo o outro, e o terceiro vai estar pensando amarelo. Eu acho que vou pintar essa casa de amarelo, vou trocar essa cor, não está legal, e aí dispersa. Então, lendo em voz alta, todos acompanham, mas todos acompanham na mesma linha, no mesmo parágrafo, ao mesmo tempo. E é uma tática dessa, é uma técnica de quem presta concurso, de quem presta provas de vestibular, estuda em voz alta para melhor absorver o que está aprendendo. Pode participar criança, desde o ventre. A criança que cresce com esses ensinamentos, ela cresce saudável espiritualmente. Ela cresce com a moral saudável. Então, ela vai para fora, ela vai para público com o ensinamento e já vai ser exemplo para outras famílias. Então, o ideal é fazer o Evangelho no Lar só para a criança com os livros infantis. Mas se não tiver, se não puder, e as crianças estiverem em casa, elas recebem a informação, usamos as palavras que elas podem entender um pouco melhor, mas elas vão aprender e vão crescer com os ensinamentos morais do Cristo no coração, no coração e na mente. Não vão esquecer nunca mais isso. Então, é ótima a participação de criança. Algumas pessoas perguntam se é verdade que o Evangelho no Lar protege o nosso lar. Gente, é verdade. Joana de Ângeles, ela diz, a mentora do Divaldo Pereira Franco, que uma casa que faz o Evangelho no Lar numa rua, ela produz luz para iluminar toda a rua. Num edifício, num apartamento, produz luz para iluminar todo o edifício. Luz que ela diz é luz moral, luz divina. Mas é assim, se nós sairmos e não fecharmos a casa, milagre também, nós sabemos que milagre não existe. Então, nós temos que cuidar do nosso lar. Mas o nosso lar, ele é protegido contra ataques. Sim, ataques espirituais, ataques não morais, ataques violentos de espíritos que querem a nossa derrocada, que querem que nós não cresçamos. por exemplo. E isso, infelizmente, nós convivemos, nós já fomos assim, estamos aprendendo a não ser mais e eles vão aprender também. Eles vão receber a orientação, vão também aprender e vão mudar, vão crescer. Então, existe a proteção espiritual para o nosso lar, sim, porque quando nós estamos caminhando para o bem, se mobilizam para nos ajudar. os benfeitores se mobilizam. Fluidificar a água. Eu faço. Existe a necessidade? Não. Porque a água, é verdade que a água é fluidificada, a água é o maior condutor de energia que nós temos aqui no planeta Terra. E isso é científico, isso não é espiritismo, não é religioso, é científico. A nossa energia elétrica aqui no Brasil, ela vem da água, das usinas hidroelétricas, e então ela conduz a energia. E ela pode conduzir a energia boa ou a energia má. Depende do que nós estamos emitindo. Se nós colocarmos a água para fluidificar, ela vai ajudar, sim. Vai potencializar os nossos medicamentos, por exemplo. Mas não é para tomar água fluidificada e deixar tomar o medicamento, tomar o remédio. Pode colocar a jarra na mesa, colocar os copinhos, pedir para os benfeitores espirituais fluidificarem ela. Nós vamos receber ali as vibrações salutares e vamos levar para o nosso organismo que é 3 quartos líquido. Então nós vamos trabalhar as nossas células que estão doentes, nós vamos revitalizá-las, potencializar, direcionar o remédio para agir no lugar certo. Mas a água vai ser fluidificada em qualquer lugar. Na geladeira, na caixa d'água, na torneira, no copo, onde ela estiver. Particularmente, eu gosto de colocar, então podemos fazer isso. Pode colocar toalha na mesa, colocar flor, pode colocar toalha branca, toalha azul, toalha amarela, qualquer cor, não tem necessidade de uma cor. Como disse antes, não existe um ritual na doutrina espírita para se fazer as coisas. E aqui no fim, eu deixo aqui uma mensagem aqui do SOS, SOS Evangelho. A codificação espírita tem respostas para todos os males da humanidade. O livro dos Espíritos, 1019 questões, tem resposta para todos. Kardec fez as perguntas para todos os problemas da humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo tem a solução para tudo. Então, se nós estamos com dificuldade, vamos ler um pouquinho, abrir o Evangelho em casa, ler um trecho do Evangelho, nos ajuda tanto, nos dá tanto suporte, tanta sustentação. Nós crescemos tanto com isso e vamos ver na hora vai dar aquele estalo. Nós vamos estar aptos a receber informação quando vem de outros. Quando outra pessoa fala alguma coisa ao nosso lado e nós vamos falar nossa, mas eu já ouvi isso no Evangelho em algum lugar. O Evangelho que eu estudei ontem falou exatamente isso. Nós vamos lembrando dessas situações e vamos trazendo isso para dentro de nós. Trazendo para... Incorporando isso. E não custa. Como eu disse antes, o Evangelho, apesar de não ser um livro de cabeceira, não custa tê-lo e na hora que um pensamento menos digno nos aparece, dá uma olhadinha no Evangelho. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou estruturar isso? E aprender, inclusive, a receber. Porque tem hora que nós recebemos a mensagem, nós recebemos o auxílio espiritual e nós não conseguimos identificar. se nós precisamos disso para estar apto para identificar alguma coisa, vamos lembrar de algo que Jesus falou. Então, Jesus queria dizer isso. Jesus queria falar sobre aquilo. Como estava falando o Evangelho no Lar quando criança, fazer com as crianças, tem uma passagem do Chico Xavier que uma mulher foi lá e ela fazia, ela foi no centro do Chico e ela fazia o Evangelho no Lar e o moleque ficava atrapalhando, o moleque não deixava ela fazer o Evangelho no Lar, no dia ele ficava brincando, ficava chamando ela, ela não tinha condições, ela parou de fazer. Aí um dia ela foi no centro e o Chico perguntou se ela estava fazendo ainda e ela falou, Chico, eu parei porque meu filho está com 3 anos já, com quanto tempo ele pode, pergunta para o Emmanuel, com quanto tempo ele pode começar a fazer o Evangelho no Lar antes dela falar a idade. Aí o Chico fala, o Emmanuel está perguntando quanto tempo ele tem. Ele falou, acabou de fazer 3 anos. Ela falou, ele está falando aqui que você está 3 anos e 9 meses atrasado com o Evangelho no Lar dele. Porque se começasse a fazer o Evangelho no Lar desde a gestação, o Espírito que estava ali de formação já estava se preparando. Então o bebê que está no colo ele está recebendo aquelas energias. Ele está se preparando. A criança vai crescendo, vai se preparando para o que vem depois na vida adulta, vem no futuro. E ela está recebendo. Cada gotícula de luz que ela recebe num dia do Evangelho no Lar vai acumulando no seu íntimo, no seu Espírito, no seu coração. Ela vai crescendo, vai lembrando daquilo e quando surgir um problema na vida dela, ela vai ter estrutura para passar por aquele problema. Lembra do prédio que nós falamos lá no começo? A base da sustentação do prédio começa com o Evangelho no Lar. Estamos começando agora? Não tem problema. Nós temos a eternidade, Deus não tem pressa, Deus nos espera, nos dá uma oportunidade a todo momento para nós nos renovarmos e para nós aprendermos. Então, com a mensagem de hoje, é isso que nós desejamos. Desejamos uma vida salutar em nosso Lar. Lembrando que Lar não é a nossa casa, Lar é onde nós estamos, onde está nosso coração, onde está nossa família, onde está nosso amor. Nós podemos ter um Lar dentro de casa, podemos ter um Lar num trailer, podemos ter um Lar num hotel, onde nós estamos vivendo e podemos ter um Lar cada um vivendo em um lugar diferente, mas com a sintonia e nos ligando na hora do nosso Evangelho no Lar. Estaremos sempre presentes e Jesus estará fazendo o Lar dentro de nós. Muita paz a todos. Querido Percival, que apresentação gostosa. Obrigado. Tem muita conversa. Se começar a desenvolver, não para mais. É muita pergunta, muita dúvida. Deixa eu perguntar duas coisas aqui para você me esclarecer. Para participar do Evangelho no Lar, já ocorreu comigo, por exemplo, não estar na hora do Evangelho no Lar, ter amigos em casa, ter visitas. Eles podem participar? Boa pergunta. Boa pergunta. Interessante, não é? Muito boa. Muito boa. Já aconteceu comigo? Deixa eu desligar o outro aqui, só um minutinho, por favor. Eu convido. Explica o que é. Convido. Se quiser participar, vamos participar. Participar. Eu não coloco uma pessoa cá fora. Sabe? Sabe? É fácil. Não dá. Se eles não quiserem participar, eu vou evitar de fazer naquele dia. Infelizmente, eu peço desculpa, faço uma prece mentalmente e remarco para o próximo dia. Mas eu convido e fico o que é o Evangelho no Lar para poder fazer, para poder participar. eu também já passei por isso e já fiz assim também. Convido e, felizmente, sempre aceitaram. Aproveitando esse gancho, para participar do Evangelho no Lar, precisa ser espírita? Pode ser de outra doutrina, pode ser ateu? Não tem exigência, né? A nossa doutrina não tem ritual, não tem obrigação, né? Quer conhecer? Senta aqui e vem conhecendo. É assim? Exatamente. O Evangelho no Lar não é uma coisa espírita. É um estudo espírita. Normalmente, em algumas religiões, não aceitam o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para a pessoa aprender, eu acho que o ideal é que nós fazemos também com a Bíblia. Usar os dois, para mostrar. As Bíblia são iguais. Mas ele é universal tanto que... O indiano... Desculpa, desculpa, interromper. Luiz Antônio, Antônio, se você for profundo, não tem alguma coisa, mas se você for... Quando você for falar, por favor. O indiano, hinduísta, ele viveu a vida dele e libertou um país do jogo inglês, praticando só o Sermão do Monte. os ensinamentos de Jesus. E o cara é hinduísta, Mahatma Gandhi. Então, o Evangelho é a mesma coisa. É um estudo para todas as partes, para todo mundo. Conheço vários ateus que estudam o Evangelho, segundo o Espiritismo. Muito bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O Evangelho no lar deve ser sempre num horário combinado, né? Tipo, domingo às oito horas, terça-feira, às dez da manhã. A gente se entende e combina. E se não der para fazer, o que a gente faz? Faz um pouco mais tarde, mula pela semana, qual o procedimento melhor? Olha, eu vou usar o exemplo que eu faço, tá? Se não dá para fazer, eu faço uma prece mentalmente, peço desculpas por não poder estar presente naquele dia. E eu faço na outra semana. Eu pulo a semana. Eu não faço em outro horário, porque as fraternidades que nos ajudam, eles comparecem, eles trazem pessoas, espíritos, para aprender conosco também. Existe toda uma estrutura. Se nós vamos fazer em outro dia, podemos não ter essa proteção, podemos não ter esse amparo. Então, eu não faço naquele dia. Se não deu para fazer, agora, se eu estou na rua e dá para fazer, dá para ler, eu pego, leio um trechinho ali, faço sozinho. Já fiz dentro do carro sozinho, parei o carro num lugar uma vez e fiz. Mas, se não dá, eu deixo para a próxima semana. Eu, particularmente, não faço outro dia, não. Ler sempre. Sim, eu também faço isso. Se não deu, lamento, a gente não conseguiu, vamos ficar para a próxima. Por isso, o compromisso. Tem que tentar sempre fazer no mesmo horário. É um compromisso pessoal de cada um dentro da família. Uma outra coisa que a gente faz, um exemplo que eu queria dar aqui, a gente, quando faz a leitura do evangelho, a gente sempre procura trazer para o nosso cotidiano aquela leitura. No nosso caso, nós não seguimos o evangelho do início ao fim. Chega na hora, a gente abre em qualquer situação, em qualquer leitura, e faz a leitura. E a gente começa a trazer qual é a nossa convocação. Dê um exemplo no seu dia a dia, nessa semana, essa leitura, trouxe o que para você? E a gente debate sobre isso. Então, cada um comenta e pode ter certeza. Pelo menos um passou aquela situação. É o que a gente costuma dizer, né? Essa leitura veio para alguém. Alguém estava direcionado, né? Vocês também fazem assim, não? Eu leio na ordem. Eu já falei, faz 15 anos, eu termino e me volto. Mas, quando nós estamos lendo, sempre vem uma frase de alguma coisa que aconteceu naquela semana. Isso, a ordem que você fizer, de trás para frente, vai ser a mesma coisa. sempre vem uma situação assim ou uma situação que alguém vivenciou que você está ciente. Mas eu procuro fazer na ordem justamente por causa dessa estrutura do evangelho, que uma ordem remete à outra, de uma coisa remete à outra. Isso que eu busco fazer na ordem. Mas vem esse debate. Particularmente, a gente já faz hoje a leitura alternada ou então abre em qualquer página. A gente já leu, já acompanhou, já releu. Então, agora, a gente vai para não ter assim, ah, eu já sei que amanhã vamos ler isso. Não, deixa a surpresa. Vamos ver que mensagem os Espíritos estão mandando para a gente. E sempre vem uma. Sempre vem. Sempre vem. A carapuça serve sempre. Luiz, isso é o que você vai fazer também quando nós estamos em situação difícil. Faz uma prece, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma prece, assopra ele e deixa ele abrir. A resposta é bacana. Já fiz muito isso, cara. Parece que chegou alguém no teu ouvido e falou aquilo. É muito legal. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Saindo um pouco do ato do Evangelho no lar, mas sim, falando do Evangelho, teve uma passagem ali, honrar pai e mãe. nós hoje nós estamos com muito, muita falta disso, não? Você não acha que nós estamos em uma geração sem tradição, sem respeito por falta de honrar pai e mãe, né? Honrar as tradições, respeito a Deus, respeito a Jesus. Não é verdade isso? É verdade. E assim, nós estamos, parece, eu falo nós assim, no sentido da humanidade, parece que nós estamos superpoderosos. Sabe, estamos quase querendo ser Deus, porque autossuficientes, nós não somos autossuficientes em nada, em nada, nada, nada aqui na Terra nós somos autossuficientes. Temos muito que aprender ainda. E nós chegamos até aqui porque nós tivemos os nossos pais. Fazer uma prece agradecendo os nossos antepassados é agradecer a nossa vida hoje. Reconhecer os antepassados é reconhecer a vida hoje. Reconhecer os nossos filhos. Sem dúvida, nós aprendemos com eles, não é? É dessa forma que a gente aprende. Se não, nós não estamos aqui. É complicado porque muda. eu acho que tem muito a ver com essa informação fácil que tem hoje em dia, não é? Não que seja ruim, mas eu diria que 90% da informação disponível na internet é verdade, é sério. 10% não e essa é perigosa. Mas a pessoa hoje está no Google, também está no Google e tem resposta para tudo. Tá bom, você tem resposta, agora vai lá e faz. Vai lá fazer, aprende. Hoje uma cliente perguntou para mim assim, onde você aprendeu a fazer isso? eu falei, aprendi trabalhando, fazendo assim, 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 em tal lugar, em tal. Nossa, nunca vi ninguém fazer isso aqui. Caramba, eu estou ensinando, aprendi, estou passando com meus filhos. A vida é assim, a gente aprende, ensina e segue em frente. Precisamos de um amigo para fazer. E outra, a pessoa só honra pai e mãe, só lembra deles depois que eles se foram. Aí faz falta. quando era criança, começa a lembrar quando era criança, quando estava na escola, o esforço que os pais fizeram para comprar o material escolar, para poder dar a educação, para poder dar um pouco de conhecimento que nós temos. Infelizmente, ainda faz parte da nossa sociedade. isso. Mas é a vida que segue. Querido Percival, maravilhoso, tema deles. Obrigado. Se a gente fica aqui, nós vamos perguntar até o fim da semana. Qual é a última mensagem, meu querido? A mensagem é buscar mesmo o auxílio que nós temos, que é um auxílio que Jesus nos deixou. Está na nossa mão. sempre que necessário, abrir o evangelho e buscar a resposta. Fazer o pedido antes e buscar a resposta. Não acreditem, não falha. Na hora da dor, se nós estivermos aptos a receber aquilo lá, ler e a compreender aquilo lá, a resposta não falha. Ela vem para todas as situações. Necessariamente, ela vem nos auxiliar. Então, eu convido a todos a manter essa prática. Acredito que todos façam isso, os que estamos ouvindo. Quem não está, que tome essa prática. É difícil no início, mas se nós nos esforçarmos, criarmos o compromisso, nós vamos conseguir e vamos ver que depois nós não ficamos mais sem. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. Acho que o ensinamento de Jesus é o limite do potencial que nós podemos chegar aqui na Terra. Então, nós precisamos dele. sem dúvida. Honrar pai e mãe e honrar a Deus. É isso aí. Obrigado. Abraço. Até a próxima. Volte logo, hein? Deus quiser. Deus quiser. Deus quiser. Deus quiser. Boa sorte. Boa sorte. São todos. Valeu. Meus amigos, minhas amigas, vamos agora mentalizar a figura do Mestre Jesus, cujo amor inunda todo o nosso ambiente. De suas mãos, vamos receber libertação espiritual e emocional. Libertação do mal que esteja em nós ou em torno de nós. Vamos receber a cura para os males físicos, para as dores morais, para o sofrimento espiritual. Vamos renovar nossas forças, nossa fé e a nossa vontade de vencer. Renovar nossa esperança, nosso entusiasmo, nossa alegria de viver. Vamos receber todo o alimento necessário para o nosso espírito e para o nosso corpo. Nesse momento, bem à nossa frente, Jesus, nosso Mestre, se faz presente para nos abençoar. Agradecendo a Jesus pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em seu nome, vamos acalmando nossos corações, eliminando todo e qualquer pensamento ou sentimento que não venha de Deus. Vamos relaxar completamente o nosso corpo. Vamos fechar suavemente os nossos olhos. Conectemos em pensamento com nosso mentor e com os mentores da casa de Maria de Nazaré. Vamos respirar devagar e pausadamente. Respirando, respirando, lentamente. Dê o ritmo que você sentir mais confortável a sua respiração. Lembre-se que através da respiração nós vamos eliminando todas as impurezas físicas e espirituais que porventura estejam dentro de nós. vamos ficando mais leves, mais puros e mais saudáveis. Que a equipe de energização nos envolva a todos e ao ambiente que te rodeia com ricos fluidos positivos e de amor. Ligue-se à espiritualidade superior juntamente com o seu mentor que neste momento está lhe enviando vibrações de amor, de equilíbrio e de sustentação. E assim, em total serenidade e confiantes em Jesus, vamos vibrar pelo umbral, pelo vale dos suicidas, pelos enfermos, pelos dirigentes dos povos que busquem a paz, principalmente onde a guerra está causando tanto sofrimento. Que o povo seja envoltado em muito amor e muita luz. Pelos desencarnos coletivos, seja por enchentes, desabamentos, acidentes naturais, nosso povo lá de Pernambuco, da região do Recife, já voltando do Tivararaco, região metropolitana, que intercedam por eles e os ajudam. Por aqueles que desencarnaram e ainda não entenderam, que compreendam e possam se desligar e seguir o seu caminho. que sejam entregues aos samaritanos para consolo e encaminhamento aos hospitais espirituais. Pela saúde, sustentação e harmonia de nossos familiares, amigos e também os nossos inimigos. E por todos aqueles que se fazem presentes nessa reunião de alguma forma, quer sejam eles encarnados ou desencarnados. vamos vibrar também por todos os trabalhadores da nossa casa do Espírito Amaria do Mago. Fazemos neste instante um breve momento de silêncio para os pedidos e vibrações particulares de todos os que se fazem presentes, lembrando as palavras de Jesus que em sua profunda sabedoria e conhecedor de nossas necessidades ensinamos o que pedires em oração credos e obtê-las. Mostre sua gratidão pelas bênçãos recebidas. Agradeça pelos seus dentes queridos. Agradeça por acordar todos os dias com saúde e alegria. Recebam todos este passe coletivo de forma plena restituindo-lhes o equilíbrio físico, mental e espiritual trazendo-lhes paz e saúde. Que seus anjos aguardem estejam presentes com cada um de vocês. Em todos os seus momentos e que o Evangelho de Jesus seja sempre o alicerce de suas vidas. nesse momento deixe a sua garrafinha de água bem à sua frente e penduladinho à sua frente onde ficar melhor. Pronto? Então vamos. Pedimos ao Senhor Jesus aos guias e aos mentores espirituais principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos vitais e espirituais de que tanto precisamos para curar as doenças de enfermidade e anomalias existentes em nossas almas e em nossos corpos filhos. E assim juntos saudamos a Deus com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita Senhor a vossa vontade assim na terra como nos terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai Senhor as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixei cair novamente em tentação e livrai-nos de todo o mal. sendo o maior mal vivemos afastados de vós e de vossos ensinamentos que assim seja graças a Deus graças a Jesus que na próxima semana possamos dar continuidade a esse trabalho sempre na fé e na humildade que é fundamentado no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas uma boa noite e uma boa semana amigas todos. Amigas 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 Obrigado.